Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E Cris, eu tô indo na sua casa Com um carro especial, hein Ah é? Bem especial, ele é muito raro Esse carro, Cris Muito raro? Muito raro mesmo, pra pegar ele precisa de fazer quase que um Com um pacto, viu Como assim, mano? Fazer um pacto com a igreja Pacto com a cabra? Também, pacto com a cabra Com a igreja, com todo mundo Pra pegar esse carro, Cris E quem me ajudou a pegar esse carro, Cris Foi o Luiz, que tava lá no TS Cara, você tava querendo lá o cafunerário Vão lá, eu tenho ele, vão lá pegar ele E agora Cadê? Chega logo aqui, meu irmão Tá chegando Mais uma curva Se esses NPCs me atrapalhar Ó, aproveita aqui e vem pegar esse cara aqui, ó Ok Calma de pro Pegar de ré Hã? Curtiu? Coloca ele aí, Cris Pronto, entrou dentro do carro Tá lá dentro, ó Nem tá embaixo do carro, não Quer ir lá atrás, não dá Caraca Tem um cachorro, Cris, não dá, não Só dá pra não dar a dor desse carro Legal Tem um cachorro, né Pô, mas olha que da hora esse carro, velho Muito foda Olha aí Ele spawna bem aqui perto da sua casa, Cris Também quero um Sim, vamos ali pegar Pra pegar ele, precisa ter um amigo que tenha ele, sabe Senão ele não spawna Ele spawna aqui Ou aqui no estacionamento aqui em cima, vamos ver Fica esse estacionamento É daqui, cara É claro, como eu não tenho sorte, é lógico que ele não vai spawnar É, não spawnau de primeira Vamos ver, o treco é meio complicado É só ficar dando umas voltas que uma hora ela aparece aqui Vamos dar uma volta no corteirão Então vamos ver Se funcionar, fica aí até como um tutorial aí, pra quem não sabe como é que pega Sim Só precisa ter um amigo Só a gente que não sabia Sei lá, velho Eu sei que precisa ter um amigo que tenha ele pra poder pegar Senão ele não aparece, não Olha a Ligia, a Ligia Olha lá ele Falei, quero só dar uma volta e ela aparecia Olha lá Aí, Cris Pega ele aí pra você Vamos lá no Los Santos Custom Tem um velório Pronto Pronto, já arranhou o carro todo aí Já leva todo mundo Olha, ele pensa em entrar na frente, tá todo mundo querendo morrer Oi, esse carro é bonzão pra fazer drift Deixa eu ver Ai Ai Ai, eu te coloquei no lugar aí Olha, valeu, Cris Foi do planejado Olha como o samba, velho Olha, você vai pra um lado Ele esquia Será que dá pra turnar esse treco, velho? Será que dá? Será que tem alguma turnagem louca? Vamos lá ver, né? Vou deixar o presunto ali Ó Deixa o presunto lá, Cris Ah, pronto Ah, aqui Ok Entra lá, Cris Vamos entrar junto Coloca o seguro já, hein Esse carro é raro de achar ele, hein Esse aqui eu acho que é o carro mais raro do jogo Sério? Acho que é, velho Olha, tem uma raridade, hein Sim, é muito difícil de pegar ele Não é tipo Vai num lugar a tal hora que você vai achar ele Não precisa te... A chance de pegar ele sozinho é muito pequena E... Pra você pegar ele só com um amigo mesmo Caraca Vou pintar isso aqui Tô vendo que o cara do Cris vai ser rosa Como é que você sabe? Você gosta de rosa, né? Será por quê? Pô Pô, podia colocar verdão, hein Você tá com a surpresa Eu tenho que botar a tua cor agora Pô, as rosas vão ser pretas pra ninguém mais, entendeu? Ok Prato azulado Opa, rosa salmão É, eu só peguei isso aqui mesmo Pronto, quero ver aqui Qual que vai estar o carro do Cris Ah, eu tive que mudar, né? Você estragou a surpresa? Agora eu tive que mudar Vamos ver aqui Ok, o meu não vai ser preto nem branco, Cris Vai ser surpresa Vai ser bem surpresa, viu? Caraca, será? Tô gastando modinho aqui, mano Esse carro, velho Vai ser aquela cor lá mesmo, velho Achei uma cor da hora, Cris Bem chamativa pra um carro melhor Pronto, vamos ver se dá pra preular esse treco Esse é uma cor bacana Ó Ó Ok, você já tá com o seu pronto? Eu já, tô aqui fora já Pronto Tô até vendo É, perolado esse aqui não fica muito bom, não Vou deixar um perolado aqui Esse prato azulado mesmo Pra dar só um tchanzinho Vou colocar aqui o neon Cadê? Luzes Paróitinha não é claro E o layout do neon Pronto, Cris Meu carro tá pronto Eu não vou mexer na roda dele, não Depois eu vou ver isso com calma Ó Ó A minha opção básica aqui Vamos gastar muito dinheiro com esse carro, não Ó Pronto Que que é isso, Cris? Agora é o cafunerário do restart Cafunerário do restart aí É o cafunerário do corpo de bombeiro Você é do corpo de bombeiro? Sim O meu é do corpo de floresta O cara pega fogo, eu vou lá remover o corpo O meu se alguém morre na floresta, eu vou lá pegar o corpo também Sim, se alguém come gelatinha de limão, eu já vou lá pegar o corpo Sim, também O que mais que é verde, Cris? Olha o drift Ah Quase É drift, ó, caralho Olha que vagabundo batendo aqui, olha Que ator Olha isso Ok, Cris, vamos fazer o nosso trabalho então, hein A gente vai andar pela rua procurando alguém morto Todo mundo que estiver morto, a gente leva... Aqui, ó, tem um cara morto aqui, ó Ok, calma aí Tá morto Eu acho que ainda não tá morto, não Ok, não tá morto ainda, não Calma aí Para, cara Pronto, agora tá morto, Cris A gente tem que pegar o corpo, pô A gente tem que servir a pátria Como é que você vai pegar o corpo? Quero ver isso aí Vou passar por cima dele Aí finge que pegou Caraca, caraca Que que é isso? O corpo é meu, o corpo é meu O Cris roubou o corpo Vou pegar o dinheiro, cara Tô pobre Peguei, pronto Ô, a polícia tá querendo também, Cris Polícia? Sim Vamos ajudar ela ali Eu não, eu não sei de nada, mano Eu faço parte de outra funerária Pronto, a polícia também morreu, Cris Ok, vem cá, polícia Pronto, leva o corpo dela embora também, Cris Pronto, sumiu Olha que legal quando você dá reacende uma luzinha branca Onde? Dando na placa Ó, tô vendo Vamos lá Olha lá, Cris, agora é festa Pronto, Cris, esse povo aí tá querendo pegar o corpo lá que eu roubei Não sei de nada, eu vou ajudar a polícia Não, ajudar nada, você tem que me ajudar aqui, Cris Aqui, ó, ó Ó Caraca, que que foi isso? Que que foi isso, meu Deus do céu Desvi... despistou a polícia até Você viu isso, Cris? Tá vindo atrás? Eu tô, tô chegando, ó Você tá pro veículo? Vai na frente, Cris, guia aí aonde que a gente tem que ir Pra gente desfustar a polícia Eu me envolvi no acidente com a polícia O cara tá atrás de você? Vai, Cris, você tem que ir na frente Eu ir na frente? Sim, você é o guia Não, eu vim ajudar a polícia Não, eu vim ajudar a polícia não Ela não precisa de ajuda Precisa sim Precisa não, a gente é um sindicato, Cris Ah, eu tô sendo perseguido agora Só porque encostei na polícia Sai, ô Sai, roubado GG, agora aqui Olha aí, os caras fazendo zig-zag comigo e tudo Sai Deixa eu ver essa bagunça Pronto, helicóptero aí, o caramba Vazei, falou, gente Passa com tudo, nossa senhora Pô, a gente só queria entregar o corpo lá na funerária pra fazer o melódio e cairo Eu só queria ajudar a polícia, velho Sim, mais nada Só um bom cidadão, foi ajudar a polícia a capturar o Jean Pode ir que NPC arrombado, velho Me tá ajudando a polícia esse NPC Fechou na árvore aqui Eles já estão lá na casa deles, só acabou Já fui pra casa, não era pra ir? Você colocou seguro? Eu coloquei É, então tá de boa O cara, ele tá aí A polícia tá atrás de mim, mano, não descola Dá um beijinho nela, Cris Mano, não tem como fugir A polícia com esse cara, não é possível É, acho que é meio difícil Ainda mais furaram meu pneu, Cris Furaram meu pneu Se não dá, Cris Eu vou ir pra praia Fiz uma curva E a polícia já tá atrás de mim Ah, mano Eu te perdi pra onde você foi, viu, Cris Eu também te perdi, mano Cada um precisa Já saiu da polícia, já? Eu tô lá na praia Tá três estrelas aqui, velho Não fiz nada Eu tô sem pneu da frente ainda Eu tô indo pra praia também Eu tô vendo você ali Tá me vendo? Que beleza Eu tô vendo até de boa Eu não tenho nada Tá lá longeão Tô vendo sua bolinha Ah, falei pronto Cris tá com o outro estandero aqui Tá despistando Tá piscando Tá piscando Tá piscando Não, parou de piscar Ah, a polícia viu A minha também tá piscando Tá piscando, por favor Ah, meu Deus Por favor, Águo Não perca o carro, não Isso Ah, mas por que tem tanta polícia nessa praia? Por que tem tanto pote pra entrar na frente? Isso, isso Ninguém tá meio atrás de mim Ninguém tá atrás de mim Tá atrás de mim Essa polícia toda aí Pô, polícia Vai, vai, vai Não vem pra cá não Vem pra cá não Que eu tô quase nem saindo Sai daqui Que essa luz Ah, eu tô tentando subir Esse carro do carro não sobe, velho Ok, tá subindo Já que a Tessa é a polícia pra mim Sai daqui Tá subindo Tá subindo Ai, meu Deus do céu Tá subindo Caraca Morreu? Ah, não, não sobe, velho Escapei Vou ir buscar teu corpo, Gen, agora Ok Vem cá, Cris, pra ajudar Não, buscar corpo, nada Olha lá, eu descendo Caraca, que que? Cris, ele entrou na costila, hein Ok Vou ajudar a polícia Eu sou um bom cidadão Eu não vou conseguir fugir disso nunca, Cris Eu consegui? Mentira Foi sorte Olha aí Ah, que mais polícia, velho Olha aí De onde você tá vendo? Olha que da hora o meu motor Tá vendo o motor? Ah, eu também Olha lá, meu motor parece Nossa, entortou O carro ficou todo torto, mano Pra esquerda O que é que é o seu carro? Sim Ah, olha A polícia jogou o carro em cima de mim, mano Ah, olha que sacanagem Ah, olha que sacanagem Ah, olha que sacanagem Pô, eu tava de boa aqui Aham, sei, de boa Pô, meu carro nem vira, velho Ah, GG Não vou conseguir ficar nessa polícia, não Porque você tá feio aqui Vem pra mim, Gen Vem pra mim que eu te ajudo Eu tô entrando dentro do túnel Cris Vem cá comigo que eu não sei onde você tá, não Se eu conseguir chegar em cima, né? Porque esse meu carro ruim Não anda mais Ah, eu vi o Gen passando Eu vi lá Afasta o voador Afasta o voador Não, pronto Não é cafunerado, não Eu vou dar um passo agora Pode vir Ok, Cris Vou entrar dentro do seu carro, hein Não 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 Ô, que que é isso? Que que é isso? Tá ajudando a polícia Caraca Pô, gabuta Tá ajudando a polícia Vai tirar essas polícia, então Vou pegar o corpo do Gen agora Ó, peguei o corpo do Gen Ó, peguei o corpo do Gen